Aia, fala, quem paga, quem vai patrocinar Sei que você não é mais menina, viagem tropical já quer se pretacar E nós joga na mesa pra ter a certeza que vai adorar Vejo puta pra lá e pra cá, quer me dar, dá pra ver no olhar Invejoso não vai me atacar, o anjo da guarda é o Manuka Sabe, mano, raça, meu nome não é Igor Mas essas bandida quer morar no meu abrigo Porque tem bico verde, green assim E o cotinho que vem bem breque Nesse som do Igor Guilherme Aia, fala, quem paga, quem vai patrocinar Sei que você não é mais menina, viagem tropical já quer se pretacar E nós joga na mesa pra ter a certeza que vai adorar Vejo puta pra lá e pra cá, quer me dar, dá pra ver no olhar Invejoso não vai me atacar, o anjo da guarda é o Manuka Sabe, mano, raça, meu nome não é Igor Mas essas bandida quer morar no meu abrigo Porque tem bico verde, green assim E o cotinho que vem bem breque Nesse som do Igor Guilherme Aia, fala, quem paga, quem vai patrocinar Sei que você não é mais menina, viagem tropical já quer se pretacar E nós joga na mesa pra ter a certeza que vai adorar Vejo puta pra lá e pra cá, quer me dar, dá pra ver no olhar Invejoso não vai me atacar, o anjo da guarda é o Manuka Sabe, mano, raça, meu nome não é Igor Mas essas bandida quer morar no meu abrigo Porque tem bico verde, green assim E o cotinho que vem bem breque Nesse som do Igor Guilherme Aia, fala, quem paga, quem vai patrocinar Sei que você não é mais menina, viagem tropical já quer se pretacar E nós joga na mesa pra ter a certeza que vai adorar Vejo puta pra lá e pra cá, quer me dar, dá pra ver no olhar Invejoso não vai me atacar, o anjo da guarda é o Manuka Sabe, mano, raça, meu nome não é Igor Mas essas bandida quer morar no meu abrigo Porque tem bico verde, green assim E o cotinho que vem bem breque Nesse som do Igor Guilherme Sabe, mano... Obrigado.